Na manhã desta quarta-feira, dia 27 de abril, representantes do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias de Eunápolis se reuniram com os profissionais da categoria no auditório da Câmara Municipal, onde debateram assuntos importantes que vêm prejudicando a população de Eunápolis. A categoria reclama da perda de recursos por não conseguirem alcançar as metas e indicadores, devido à falta de equipamentos importantes, tanto para os profissionais agentes comunitários de saúde, quanto outros profissionais que compõem a intenção básica, a exemplo dos médicos e enfermeiros. Nós estamos hoje aqui reunidos com as categorias dos profissionais agentes comunitários de saúde e os profissionais da atenção básica, os outros servidores, para tratar de um assunto muito importante que é sobre o Previne Brasil, é o financiamento dos recursos da atenção básica para o município de Eunápolis. Nós estamos reunidos não só no sentido de ver o reateio do recurso, mas preocupados com a situação do município relativo a esses repassos do recurso, porque a gente está tendo perda pelo não alcançamento das metas e indicadores e devido à falta de equipamentos importantes, tanto para os profissionais agentes comunitários de saúde, como para os outros profissionais que compõem a atenção básica, médicos, enfermeiros. Lembrando que o município recebeu um recurso em janeiro para informatizar os PSFs e até hoje a gente não tem esse recurso. Nós também recebemos uma emenda parlamentar do deputado Zé Neto, que é para a compra de tablets desses agentes, que não foi utilizado na compra desses tablets, que seriam instrumentos essenciais para cadastrar pessoa por pessoa nas residências e identificar para que esses recursos sejam mantidos e aumentar também essas metas dos recursos ao município. Então nós nos reunimos hoje para tratar desse assunto, buscar da prefeita que traga esse projeto do Previne Brasil, até porque a Secretaria de Saúde até o momento não deu o respaldo necessário para o cumprimento dessa proposta que foi feita pela prefeita para realizar o Previne Brasil em lei municipal para o rateio a esses servidores. Durante o encontro foi realizado um abaixo-assinado, que será encaminhado ao Poder Executivo Municipal na tentativa de resolver os problemas que a categoria vem passando desde o início do governo Cordélia Torres em Eunápolis, via 41. Na direção da notícia.